Um novo recorde de contágios diários da Covid-19 foi registrado nesta quinta-feira nos Estados Unidos. No começo da noite, o balanço diário da Universidade Johns Hopkins era de 68.428 infectados. Já o número de mortes era de 974. Especialistas acreditam que o país nunca saiu da primeira onda de infecções. A Flórida se tornou o epicentro da pandemia, seguida pela Califórnia e pelo Texas. Os Estados Unidos são o país mais atingido pelo novo coronavírus, com mais de 3,5 milhões de casos e mais de 138 mil mortes.